Olha, uma das maiores curiosidades dos pais, né, que estão à espera de um bebê, é saber como é que vai ser a carinha do neném. Pois é, e um projeto do Instituto Nacional de Tecnologia em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, olha só, está dando a chance para que as gestantes com deficiência visual, elas possam então sentir o tamanho dos bebês que elas estão esperando. É, até ver alguns detalhes aí nas ultrassonografias que são impressas em 3D. Marcelo Bruse, bom dia para você, tem um casal com você aí, ansioso, né, para esse momento. Bom dia, Luciano, bom dia, Raquel, todo mundo que está acompanhando a Globo News. A gente está acompanhando um momento super especial do casal Sabrina e William. Eles são de Curitiba, têm deficiência visual e vieram para o Rio de Janeiro para ter a noção exata, para saber como está o tamanho da filhinha deles aos 7 meses de gestação. O molde foi impresso, foi feito numa impressora 3D, nesse projeto da PUC, do Instituto Nacional de Tecnologia. O médico Eron Werner é o responsável pelo projeto, vai entregar agora o molde. E a mamãe está ansiosa já. Está aí a Sabrina recebendo o molde. Sabrina, tem palavra para descrever esse momento? É incrível, é muito emocionante. É muito emocionante a gente saber como é que está o nosso bebê dentro da barriga, né? Está até emocionada com esse momento, né? Muito bom, é maravilhoso. É um projeto incrível, acho que principalmente para a gente que é deficiente visual, saber como que está o bebê, porque a gente não tem a noção da foto, não tem a noção da imagem como outras mães, né? Então poder tocar no bebê é algo maravilhoso. Vamos conversar aqui rapidinho com o médico Eron Werner, que é o responsável pelo projeto. Como funciona essa impressão 3D? Explica para a gente. Esse projeto começou em 2008, numa parceria da Clínica Alta, Instituto Nacional de Tecnologia e PUC-Rio. O objetivo é extrair imagens a partir das ultrassonografias e ressonância magnética e traduzir, imprimir essas imagens com a impressora 3D. Ou seja, é uma tradução do que você vê na tela, seja por ultrasson e ressonância, para as impressoras 3D. Isso se aplica muito bem no acompanhamento dos casais, das gestantes deficientes visuais. E o que isso representa para a medicina? Um passo importante até para a má formação também. Sem dúvida nenhuma. Um dos objetivos do projeto é usar como ter um objetivo educacional. Ou seja, a impressão 3D de fetos com má formações para estudos multidisciplinares em escolas de medicina também. Está ótimo. Obrigado. Lembrando, Raquel e Luciano, que esse é um projeto gratuito e qualquer grávida com deficiência visual de todo o Brasil pode participar e ter o molde do feto ainda no período de gestação. Muito legal, né, Marcelo? Obrigada. Aí você viu, Luciano, são dois moldes que ela recebeu. O bebê todo e só a carinha dele para ela ver direitinho como é que é. Ver com as mãos, né? Tem outras maneiras de ver. Você viu, né, percebendo ali a face, né, a carinha do neném. E também, né, o corpinho ali todo já no tamanho certinho, tudo direitinho. É muito bom, né? Muito bacana.